Agora de um caso, um caso de feminicídio que aconteceu no bairro Cajuru. Coloca pra mim aqui, por favor, a Daiane. Põe a foto dela aqui pra mim. A Daiane, uma mulher de 29 anos. Ela tinha acabado de chegar no bairro, estava morando há pouco tempo ali. A nossa reportagem esteve na cena do crime e um detalhe chama a atenção da nossa equipe. Olha só, um vizinho escutou gritos. E esses gritos despertaram a atenção desse vizinho. O vizinho escuta a gritaria. De repente, quando o vizinho vai pra casa da mulher, ela estava morta. A mulher foi assassinada. Agora, tá vendo essa faca aí? Você vai entender na reportagem, e a reportagem vai te contar onde estava essa faca que possivelmente esta teria sido usada pra matar a Daiane. Foi nessa espécie de pensão no bairro Cajuru, em Curitiba, que Daiane Alves Bento, de 29 anos, passou as últimas duas noites antes de ser assassinada. Aqui, ela conheceu um tal de Chuck, homem perigoso e violento. Foram dois dias neste quarto, antes de ser esfaqueada e morta por ele. Daiane tentava se instalar no bairro, mas logo que chegou, foi acolhida pela pior pessoa da região. Na pensão, ela falou pouco e não deu tempo de conhecê-la melhor. Bom, foi nesse quarto aqui que a Daiane passou os últimos momentos da vida. Ela chegou aqui há dois dias, dois dias antes de morrer. Hoje o pessoal limpou aqui, tinha muito sangue, inclusive eles encontraram a faca utilizada no crime. Tem marca de sangue na faca. O caso já foi repassado pra delegacia da mulher, o assassino identificado como Chuck, ele pegou a faca e jogou aqui nesse buraco. Aí foram os moradores que encontraram. Vocês que acharam a faca ali? Foi nós que achamos a faca aqui na hora de limpar o quartinho que tinha sangue pra tu que é lado. Tinha muito sangue aqui? Tinha, tinha sangue pela casa inteira, tava feio de ver a coisa. Pela cozinha, pela cama da Sianine, ela deita ali e dorme, sabe? Foi tudo que é lado, pelos palilhos. Foi uma violência sem tamanho da rapaz. Foi uma violência sem tamanho que fizeram com ela, cara. Me deu dó dela, coitado. As roupas dela estão aqui ainda. O que que é? Uma camisa do Curitiba, tá aqui, da Império, né? Da torcida organizada. Ela tinha pouca coisa. Essa, né, aqui. Calça, essa calça era dela. Essa blusa era dela. Entendeu? As coisinhas dela ficaram aqui? Ficaram aqui. Ela tava só de passagem aqui? Tava só de passagem. Fazia dois dias que ela tava aqui. Ela era casada com o rapaz? Olha, aí eu já não sei, né? Por causa que a senhorinha não deixava a gente manter contato entre uns e outros, sabe? Aqui era alugado por ela? Aqui era alugado pelos dois, sabe? Antes de morrer, Daiane pediu ajuda a Carlos. Morreu nos braços dele, antes da chegada do corpo de bombeiros. Ela só implorava por socorro. Vocês tentaram socorrê-la ainda? É, eu tentei socorrê-la. Eu escutei o grito dela no meio da madrugada. Vim aqui embaixo pra ver o que tava acontecendo, né? Aí vim sangue pra tudo que é alado e fui chamar os vizinhos pra chamar a ambulância, né? Pra socorrer ela. Só que o socorro demorou e foi um pouco tarde demais, né? Ela não teve o que fazer daí. Ela acabou falecendo ali no portão. Triste. Triste mesmo, cara. Foi um final muito triste, sabia? Ela pediu ajuda e... Fazer o quê, né? A gente não pode pegar ele mal no colo e levar, pô. Tem que chamar o socorro. Tem que chamar o socorro. E o socorro só veio porque o vizinho aqui do lado ainda pegou o carro e subiu lá em cima no corpo de bobeira ainda, porque eles não atendiam o telefone. Chuck estourou o portão da entrada da pensão e fugiu. Segundo apuramos, Chuck é temido na Vila Autódromo. As pessoas têm muito medo dele. A polícia chegou a realizar buscas na região, mas o assassino até agora não foi encontrado. Que loucura essa história. O Tiago Silva tá aqui comigo. Tiago, quando você chega lá no local do crime, cara, você vê a faca, possivelmente a faca usada pra matar a Daiane. É, e é uma pista muito importante, porque ali, num julgamento, numa prisão, numa eventual prisão do tal do Chuck, assim conhecido, no bairro Cajuru, na Vila Autódromo, bem no limite entre Curitiba e Pinhais, o Chuck, ele deixa, ele esconde, ele coloca no assoalho ali da residência a faca utilizada no crime. Por isso que a gente veio aqui até a Delegacia da Mulher, aqui de Curitiba, onde está correndo essa investigação. A DHPP, a divisão de homicídios foi ao local, os policiais da divisão de homicídios, os investigadores foram ao local. A casa tava toda ela marcada por sangue, mas ali ninguém acabou encontrando essa faca. O pessoal não fez uma revista ali na cena do crime, porque essa faca, ela pode ser de fundamental importância pra investigação, porque ali pode conter a digital do assassino. É prova técnica, Furlan. É prova que num dia de um julgamento de um crime tão grave como esse, não tem como o cidadão, ele negar a autoria nesse feminicídio. Então a polícia foi avisada aqui de que a arma utilizada na morte da Daiane Bento, de 29 anos, está lá. O cuidado foi de colocar, de embrulhar numa sacola plástica essa arma do crime, essa faca, pra que isso seja anexado ao processo. Existem ferimentos que o perito pode, inclusive, ali fazer uma análise, se são compatíveis com as feridas que ela apresenta, e você perdendo uma prova técnica disso, desse caso, pode comprometer toda a investigação. O Chuck segue foragido, ele não foi encontrado, mas ele fica perambulando pelo bairro Cajuru. Há informação, inclusive, de que ele teria participação em outros crimes, até de assassinato. Então é importante que a polícia encontre o Chuck, vá até ao bairro Cajuru, como nós fizemos hoje, como a reportagem aqui do Balanço Geral fez, foi até o local, entrou na cena do crime, nós nos deparamos com a faca utilizada no assassinato, pra que esse homem, o quanto antes, ele saia de circulação. Porque ele, segundo os moradores lá, é um risco, principalmente as mulheres, ali da região do Cajuru, viu Furlan? Ó, tem gente, Tiago Silva, aí do bairro, mandando mensagem aqui na minha rede social, no Instagram, dizendo que ele é o sujeito intimidador, que ele é o sujeito que ameaça as pessoas, que vira e mexe ele é visto na rua com sinais de embriaguez, que ele amedronta, pega pedra, atira em direção às pessoas. Então, quer dizer, é um sujeito perigoso mesmo. E agora, ele matou essa mulher no bairro Cajuru. Aqui foi o local onde o crime aconteceu. Você vê que tem até uma placa, ó, aluga-se um quarto. É uma espécie de pensão esse local aí no Cajuru. Tiago Silva foi lá, conversou com os moradores, a vizinhança do Cajuru tá todo mundo com medo. Com medo, diz que esse cara é um perigo. Da mesma forma que ele usou aquela faca pra matar a Daiane, de graça. Ele pode cometer esse crime com qualquer pessoa que cruzar o caminho dele. Então, virou agora, ô Tiago Silva, uma missão pra polícia encontrar esse sujeito antes mesmo que ele faça novas vítimas. Agora, você que conversou com a população ali do bairro, o pessoal tá trancando o porte-janela com medo também dele tentar se esconder, não é? E a informação, inclusive, que eu recebi lá no local, que não teria sido a primeira mulher que ele matou. A informação que os moradores e testemunhas ali passaram aqui, a reportagem do Balanço Geral, que ele teve participação num outro assassinato recentemente da Gabriela. A Gabriela foi morta, você vai se lembrar deste caso, bem na porta da casa onde morava. E foi o pai, pela manhã, que encontrou o corpo dela. Um dos responsáveis, o tal do Polaquinho, já foi preso. E a informação é que o Chuck, no dia desse crime, também estava presente. Porque a Gabriela é assassinada e ela é arrastada pelas ruas ali. Foi muito próximo onde a Daiane foi morta. Ela é abandonada na entrada da residência e o pai é quem localiza o corpo quando o dia amanhece. Quando amanhece o dia. E há informação, inclusive, essa denúncia, pedir para que os moradores denunciassem também a DHPP, porque o tal do Chuck foi visto neste dia também com esta situação. Há quem diga até que ele pode ter envolvimento em outros assassinatos ali do bairro Cajuru. Alguém precisa ir lá e prender o Chuck. A primeira investigação foi feita pela DHPP. Os policiais da divisão de homicídios foram até a esse local. Como é a autoria conhecida, o caso veio aqui para a delegacia da mulher. Mas seria importante as forças de segurança e até os policiais do 20º Batalhão ali da região do Cajuru ajudarem ali a tentar localizar esse homem, porque a população tem medo do Chuck lá. Viu, Furlan? Tiago, ó, tem a mensagem do Jonathan aqui, que mandou no Instagram, escreveu, ó. Por que que não mexe com homem? Só pega mulher, safado. E é verdade, o alvo desse criminoso são as mulheres. Então, assim, atenção aqui. Você, pai. Você, marido. Você, filho. Avisem as mulheres todas do Cajuru. Tomem cuidado. Ah, eu vou sozinha ali na padaria, eu vou sozinha ali no mercado. Tomem cuidado. Principalmente o pessoal que mora aqui nessa rua. Me dá o nome da rua aí, por favor. Ô, Tiago. Porque as pessoas precisam tomar muito cuidado com esse sujeito. Ele usa da sua força pra poder atacar essas mulheres e, principalmente, cometer crime de assassinato. Me dá o nome da rua aí. Coloca o Tiago aqui pra mim. Qual que é a rua ali do bairro, Tiago? É, ali fica, fica, fica perto ali da Sebastião Marcos Luizas. Pra quem vai, eu fui ali pela rua da Trindade. Peguei a Sebastião Marcos Luizas à esquerda. Passei pela linha do trem. E quase chegando ali na Santa Lúcia, uma rua bastante conhecida ali da Vila Autódromo. A Santa Lúcia é uma região, é a rua que corta ali toda a região da Vila Autódromo. É onde o tal do Chuck se esconde. É bem quase no limite. Pra quem passa ali pela Vila Autódromo, que conhece ali a Sebastião Marcos Luiz, a Santa Lúcia, Leonardo Novik, Leonardo Gelinski. É toda essa região que ele fica andando ali no bairro Cajuru. O pessoal ali dessa região tem que ficar atento. Fernando. Olha, não para de chegar mensagem aqui. Moradores do Cajuru. Todo mundo entrando na rede social. O pessoal tá com medo. Liga pra polícia, denuncia. Tiago, vê se você consegue junto à polícia uma foto, alguma coisa desse sujeito. Vamos tentar câmeras de monitoramento ali na região também, pra poder mostrar a fuga desse criminoso. Pra que tão logo a polícia possa, através de uma estratégia muito bem articulada, conseguir prender esse criminoso antes que ele faça novas vítimas. Muito obrigado, Tiago Silva, pelas informações. Obrigado você que tá assistindo, que tá mandando as mensagens aqui ou no nosso WhatsApp ou também aqui na minha rede social.